Ai Eli! Que é, caralho ? Não! Porque ? Porque eu sou refrigerante... Você não é refrigerante , então a tampinha. Faz propaganda não, porra. Ai o saca na trono da sua ropa ! Não tem como eu usar o parece para dar essa menina Fique pelada Vaca Caca, vaca do brejo. Eu sou menina, eu não vou ficar pelada, eu vou ficar pelada. Vou pegar a minha parte e vou ficar pelada. Uuuuh, aqui eu tô na fé. Tô peladinha, tô gostosinha. E aí, você não vai dizer nada, tá chocado? É, você é um refrigerante, é? Você é o que, então? Eu sou uma carinha, coxinha, daqui. Eu vou dizer o que tu é na verdade. O que? Você é um animal. Eu sou um animal, eu sou menina agora. Ah, pois, vem, vem, entorne tu e mim, entorne, entorne, entorne. Bic, 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 bica. Me come, me come, me come. Vai, trabalho. Agora eu vou perder a cabeça. A cabeça, caralho. A cabeça, porra. Ai, caralho. Eita, porra. Eu vou gostar, eu vou gostar. Eu vou gostar. Para, porra. A mesa, caralho. Ai, mulher, a mesa, porra. Eu me dei. Ai, você me comeu a casa que eu me dei a cama. Uuu, amor. Cadê o salgado agora? Peraí, meu. Eita, a gente vai embora, vai ter uma coisa comigo da fora. Uuu. Vamos assistir agora, esses férios. Ai. Mas, rapaz, tu tá mordido também. Aaaaaah. O que? Por que eu sou alimento? De que sabor tu é? Eu tô de frago. Mas eu sou de carne moída. Mas, rapaz, o que? Tu é de carne moída. Sou doido de barriga. E eu tô com dor de garganta. Eu não tô, não. Falei que eu doi. Quem me come? Ah, eu vou comer. Eu vou me comer como? Com o meu salgo. Com o meu saldigo. Então tá. É um sanduíche de guarana agora. Ah, eu vou comer. 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 Agora, dispersam-se.